No vídeo de hoje nós vamos mostrar habilidade artística Isso mesmo! Quem é bom de desenho, vem com nós galera! Nós vamos tentar desenhar aqui no quadro virtual do jogo Aonde podemos tirar primeiro lugar ou zero É! Não vou ultrapassear, vou dar a nota certa cara Porque todas as vezes eu perdi Não vale querer 5 pontos sem que seu desenho ficou ruim, velho Tá ligado? Vambora então galera! Tamo junto! Vamos lá! Pato de borracha! Pato de borracha? Ah, beleza! Pato de borracha é amarelo! Eita, meu Deus do céu! Vamos lá gente! Todo patinho de borracha Só falta o meu pai não saber como é um pato de borracha Caraca eu sei! A única coisa que eu lembro de um pato de borracha É aquele patinho que fica na piscina Na banheira quer dizer, né? Ai, 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 ai Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui A grossura do pincel Foi grosso demais Vamos lá gente, vamos começar com o pincel Mas, pera aí, mas eu vou ter que pintar em todo Então pode ser aqui mesmo Agora eu vou ter que pintar em todo o pato de borracha Dois patinhos na lagoa Que legal Isso, garoto Você tá me copiando Nada a ver Não, esse patinho é da cara torta Aqui, cala a boca, pode usar o meu pato Vamos lá gente O tempo é curto, então temos que caprichar Muito aqui, ó Dois minutos Para desenhar o pato Você tá copiando meu pato, velho Nada a ver O que eu tava fazendo Lá vem o pato Tá aqui, pata colado Ô, você sabe que é pra fazer pato de borracha, né? E o que eu tô fazendo? Um ganso Não, eu falei ganso Mas no sentido Pato Habilidade total, meu Deus O tempo passa muito rápido, galera Por que não é que a gente tá desenhando O tempo passa tão rápido assim? Verdade Hã? Verdade Agora, gente Eu vou usar minhas habilidades artísticas Para poder fazer Patinho na lagoa Aí eu faço Nossa, o olho do pato Praticamente todo preto Esse pato aí não é do bem, não É do sub-mundo, né? É do sub-mundo, né? Esse é o pato mais terrível da lagoa, rapaz Você não entende, não? Vou colocar um botãozinho no pato Ai, meu Deus Tá acabando Tá acabando o tempo Ó, vamos lá Ai, acabou 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 o tempo, velho O meu ficou muito bom Julgamento do pato Vamos ver aqui se tem alguém Ó Tem, então, velho Dá nota Dá nota Um, dois Ficou bom Ficou bom, não? Eu ia dar mais Se o pato não tivesse O olho do sub-mundo Ele também esse bico Tudo preto Nossa É Será? Eu acho que Não, não gostei Eu acho que Espanhol Vaco Valo É Pato É pato Ih, esse pato aqui Esse pato aí Esse pato aqui Deve ter passado batom É, não sei o que aconteceu com ele não, cara Ele perdeu o bico Vamos ver Vamos ver O que aconteceu com o pato O jacaré deu uma mordidia Isso aqui é o pato-sapo Nossa Faz o sapo É aquele cabeça de micro-ondas Do guarde simuleto Aparece uma obra artística Que você não consegue entender nada Ó, ficou bom Ficou legal Ficou legal Duas estrelinhas pra esse aqui Porque tá parecendo que ele tá indo embora Ué Não tá parecendo Ah, é o seu É o seu, véi Ficou bom, véi Seu patinho realmente ficou bom Você fez uma É o pato de tartaruga e dinossauro Pé de tartaruga Um pato de dinossauro Com casco de tartaruga E o oito do submundo Ó, isso é a mutação Ah, eu te ganhei, né, pô Vamos lá, gente Ah, não, véi Não, não por um ponto, mano Ó, meu amigo Tá no jogo também Ele ficou em terceiro lugar Como ele ficou em terceiro lugar? Que pato? Que pato? Brincadeira, véi Mas tá bom Segundo lugar Yeah Yeah Vamos lá, gente Dessa vez eu vou ganhar do Lucas Dessa vez eu vou ganhar do Lucas Nada a ver Nada a ver Ó O pato não foi nada Não foi tão ruim Agora eu vou me dedicar o máximo Para fazer Eu vou patinar no gelo O pato Se o Lucas tivesse me dado mais um ponto, galera Eu tinha vencido ele Eu teria vencido E isso foi injustiça comigo, beleza? Vai, vai, vai Ah, tá Próxima jogada Começando agora Polvo Ah, polvo Agora sim Deixa eu pegar, véi Polvo Vamos lá O polvo é muito fácil de fazer É mesmo que você comecei a fazer um balão Hum? O polvo é Que polvo dá uma cara torta Calma, véi O polvo não tem uma cara certinha, não, mano Ele é gelatinoso Vamos lá, gente O último tentáculo desse polvo é cabuloso Isso, beleza Aqui Beleza Ó, eu vou caprichar nos olhos do meu polvo Muito bem O meu tá ficando topzera Ai, os olhos O meu polvo é meio parente do vino Que que é isso? Você vai ver, véi Tá zoando o meu polvo, né? Que polvo feio Até o final dessa jogada, galera Não vai ser essa zoação que ele tá fazendo Ai, ai O meu polvo só não tem boca E agora? E agora? Ah, acabou o tempo, mano O meu polvo tá zoando Vamos lá, gente Vamos ver qual... Parece que alguém colocou a mão Se bateu na tela, véi É, quer acontecer... Sabe aquelas luvas assim? Ah, é isso É isso mesmo? É isso mesmo? Zero pra você Hum, o Lula Molusco bonitão Não, cinco É, o cinco fez ele? Não, eu não tenho... Eu... Ficou muito legal Ficou legal Vou te dar três modinhas Ficou legal Lula Molusco bonitão Reconheci na hora Esse polvo foi atropelado Eu vou dar um Porque quando eu voto Eu ganho dinheiro Ah, entendi Mas não pode votar muito É Ó, vamos ver, galera Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vota aí, Lula Dois, dois Não, ficou bom, véi Ó, não veio dar a mesma nota Que o meu, não Porque o seu... Ficou bom É, que isso É, ela não terminou tudo, não Eu vou dar um Parece que ela tem to copiado O meu polvo O meu polvo ficou mais bonito É a polvo rei É, a polvo rei Próximo polvo, por favor Ó, meu, ficou legal Ficou da hora Ficou legal Ficou duas moedinhas pra ele Ficou igual a Bomidic Saindo das águas Ficou legal A cara rupilante dela Ficou muito maneiro Ficou bom Esse aqui Nossa Parabéns Parabéns Essa obra de arte Que não vale Nenhuma estrela Era pra ser o Lula Molusco Dentro da casa dele Ih, é muita arte pra mim Conseguir Interpretar Vem, você ficou em primeiro lugar Lula Molusco bonitão Você... Peraí Você ficou em segundo Não, eu fiquei em terceiro Terceiro Você ficou em primeiro lugar E você não Vamos a última A última pra definir o bonzão da arte Vem jogar aqui Nesse trem Não quer jogar nada não Eu tenho que me concentrar Para que o meu desenho Saia perfeito E dinâmico Não, pô Tem outra coisa Pra cílios Deixa eu pensar aqui Vou ter que fazer um olho Bem top De olhos vermelhos Na escuridão Nossa, mas eu Tô caprichando Tem que ser obra de arte Que olho é esse? Deu tempo não Vamos lá, gente Vamos ver como é que saiu Nossos olhos Ela ficou maneira Deixa eu ver Acho que é tipo Rosto de anime Eu vou dar um Dois aí Ficou igual o rosto de anime Já deu até pra reconhecer Vou dar um dois também Realmente não teve como Negar Olha esse aí Cadê o cílio? Esse aqui é uma sombrancelha Um borrão de maquiagem Mas eu vou dar um dois Porque ele tá dando like É, ele tá certo Deu like, galera Não voltei não Valeu, valeu Isso, bota nessa obra de arte aí Véi Bota aí, mano Uma estrelinha Tá, cinco Nossa, deu cinco estrelinhas? Ô, mas você diminuiu depois Você é falso Ele deu cinco depois Tira Não, isso daí é bug É bug Foi bug nada É bug Se o meu não ganhar desse aqui Vai vir, véi Zero Vamos lá, gente Nosso, Deus Olha o feio Não, não vou dar nada Não, porque esse aqui ficou feio Ah, é o seu Esse é o seu Eu te dei Ó, uma Uma igual você Tira a mão Tira a mão O licorio O licorio não tem cílios, não Primeira coisa que nem existe o licorio Olá, gente Acabou, véi Avaliação dos vencedores O licorio venceu, véi Eu fiquei em segundo lugar com o meu olho Você tá E quem ficou em primeiro E quem ficou em... Galera Meu olho Deixa o seu like Se eu sobreviver Até a próxima Tchau